Seu Luiz Carlos Macedo Rodrigues, 75 anos, e Dona Sandra Regina Vidal, 46, tem históricos parecidos quando o tema é o vício de fumar. Começaram bem cedo, em casa. O pai perguntava, fuma, comecei a ajudar, né? Ela estourava, a soia verde ali, ó, pra enrolar e fazer paeira e fumava. A mãe fumava, às vezes ela tinha viúdo, às vezes não tinha, daí nós ia no fogão, acendia e põe a água na boca. Dava uma tragueada, quando vi, comecei a fumar. Uma vida de vício trouxe consequências para a saúde. De manhã eu já não tomava café, de tarde não comia, só de meio-dia e de noite. Senti dor nos pulmões, eu tinha bastante canseira. Eles buscaram na unidade de saúde do bairro São Cristóvão, em Pato Branco, a ajuda para vencer o vício. Nos primeiros dias, sim, deu uma sofrida, porque daí comia, a primeira coisa que a gente lembrava era o cigarro, agora, graças a Deus. Durmo bem de noite, como bem, sinto o cheiro da comida. Foi louco de bom, na segunda palestra aí já, já inserei o cigarro, na segunda vez que eu vim. Foi bom mesmo. Como é que está se sentindo agora? Mas estou bom, bom mesmo. De acordo com a enfermeira Janine Pestotto de César e coordenadora de programas especiais da Secretaria Municipal de Saúde, o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo é uma iniciativa do Ministério da Saúde e INCA, Instituto Nacional do Câncer, e todos podem acessá-lo. Os pacientes podem acessar através das suas unidades básicas de saúde. Então vai procurar a unidade, vai falar com o enfermeiro ou com o médico sobre o seu desejo de parar de fumar, e através disso eles vão fazer inicialmente uma avaliação, né, com o score, que ele identifica o grau de dependência desse paciente ao tabaco, né, e posteriormente vai inserir esse paciente nas sessões. As equipes para atender os pacientes estão em todas as unidades de saúde. Hoje nós temos 23 equipes, né, 12 unidades de saúde, mas tem algumas unidades de saúde que tem duas equipes, né, então a maioria delas oferta pelo menos um profissional treinado em cada unidade básica que a gente tem hoje no município. O programa também atende nas empresas. Nesta, do setor de derivados de cimentos, 11% dos colaboradores participam do programa, nove servidores ao todo, mas a esposa e filha de um deles. O exemplo da família emblemática. Os pais fumavam e a filha, aos 13 anos, também passou a fumar. E todos vieram no programa para deixar o vício, que já incomodava muito. Tapei a situação do cigarro. Tá sentindo alguma consequência já? Ah, tem, né, falta de ar bastante na respiração. A respiração pesada, bastante tosse, bem... Vamos ver se consigo agora parar e se livrar desse mal, né. Jennifer conta que começou a fumar há seis meses, mas antes já era fumante passiva. É, agora eu vou parar. Tá sentindo necessidade disso? Uhum. O que você tá achando da ideia do pai e da mãe estar juntos aqui? Eu gostei. É a primeira experiência em empresas aqui em Pato Branco. O protocolo é o mesmo. Muita informação sobre os males do cigarro e conteúdo psicológico. O programa dura três meses. No primeiro mês é quatro encontros, uma vez por semana. No segundo mês é dois encontros, um a cada 15 dias. E no terceiro mês é um encontro de manutenção. Durante os encontros, a exemplo do que ocorre nas unidades de saúde, os participantes recebem goma e adesivo de nicotina, um apoio para os pacientes enfrentarem o vício. Mas se não forem suficientes, há medicamentos fornecidos pelo programa. Alguns pacientes vão precisar tratar ansiedade, irritabilidade. Então se entra com alguns medicamentos, principalmente a bupropiona, que hoje é o que é padronizado pelo Estado. Estudos mais recentes indicam que o fumo provoca em torno de 50 doenças diferentes. As substâncias tóxicas que tem na fumaça, elas acabam entrando na corrente sanguínea. Como o fumo geralmente é uma condição crônica, a pessoa fuma por muitos anos, isso aí vai alterando o metabolismo, até mesmo a replicação das células, e por isso que traz tantas doenças assim. A doença mais comum e cruel é o câncer, câncer de boca, laringe e pulmão. Tem o efeito da temperatura da fumaça, então câncer na boca, na língua, lábio, esôfago, e tem os cânceres provocados por essas toxinas que são cancerígenas. Daí pode ser câncer à distância, como eu falei da bexiga, por exemplo, aumenta a chance de câncer de próstata. Então todos esses cânceres podem estar relacionados ou pioram se a pessoa é tabagista. O Dia Mundial Sem Tabaco chama a atenção para esses males. Quem vence o vício, comemora e deixa o conselho. Quem fuma, que deixe de fumar, porque é uma coisa que não leva a nada. Peço que quem puder, que pare de fumar, porque é um veneno. Agora que eu vi que é veneno mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.